E você sabe qual é o campo harmônico de Mi bemol? Vamos lá! O primeiro grau é o próprio acorde de Mi bemol. O segundo grau, Fá menor. Terceiro grau, Sol menor. Quarto grau, Lá bemol. Quinto grau, Si bemol. Sexto grau é o Dó menor. E o sétimo grau, a gente vai usar aqui, eu vou usar uma tétrade, porque ela é mais utilizada do que a tríade. E aqui é um Ré meio diminuto, para ir para o Mi bemol novamente. Então vamos, vou dar um zoom aqui na tela para a gente recapitular. Primeiro grau, Mi bemol. Segundo grau, Fá menor. Terceiro grau, Sol menor. Quarto grau, Lá bemol. Quinto grau, Si bemol. Sexto grau é o Dó menor. E o sétimo grau é o Ré meio diminuto. Tá bom? Então vamos lá! Primeiro grau. Segundo grau. Terceiro grau. Quarto grau. Quinto grau. Sexto grau. Sétimo grau. E voltou para o primeiro. E aí é importante você saber o campo harmônico e, por exemplo, tocar aquela sequência de ouro. Um, cinco, seis, quatro. E aí você já sabe que o um é Mi bemol. Que o cinco é Si bemol. Que o seis é Dó menor. E que o quatro é Lá bemol. Isso aí tem que estar na ponta da língua e na ponta dos dedos. Tá bom? Tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.